Canal Adoradores Esta canção é pra você que tem promessas de Deus na sua vida Então cante comigo Hoje sua história vai mudar E um hino novo você vai cantar O hino da vitória Hoje Deus entrega pra você A chave da promessa O que Ele prometeu Ele não esqueceu É fiel e vai cumprir Ele jamais mentiu O que prometeu cumpriu Isso eu posso garantir Deus não livra da cova de provação Mas Ele desce, fecha a boca do leão Segue e entra na fornalha sem temer E Deus entra com você Nem o seu filho da morte Ele livrou Mas foi fiel e a Jesus ressuscitou Na sua vida também pode acontecer Pois Deus cuida de você Se Ele é o dono da promessa Meu irmão não tenha pressa Sua hora vai chegar Faça como fez José do Egito Tenha paz, não fique aflito Deixa Deus te exaltar Se Ele é o dono da vitória Vai esperando dando glória Nada pode impedir Espere como esperou Abrão A promessa de ser pai de uma nação Vai em frente, você vai conseguir O que Ele prometeu Ele não esqueceu É fiel e vai cumprir Ele jamais mentiu O que prometeu cumprir Isso eu posso garantir Deus não livra da cova de provação Mas Ele desce, fecha a boca do leão Segue e entra na fornalha sem temer Que Deus entra com você Nem o seu filho da morte Ele livrou Mas foi fiel e a Jesus ressuscitou Na sua vida também pode acontecer Pois Deus cuida de você Se Ele é o dono da promessa Meu irmão não tenha pressa Sua hora vai chegar Faça como fez José do Egito Tenha paz, não fique aflito Deixa Deus te exaltar Se Ele é o dono da vitória Se Ele é o dono da vitória Vai esperando dando glória Nada pode impedir Espere como esperou Abrão A promessa de ser pai de uma nação Vai em frente Você vai conseguir Você vai conseguir Você vai conseguir Você vai conseguir Te conhecer foi a razão Que eu mudei a minha vida Cuidou das minhas dores e sarou Minhas feridas Me entreguei de corpo e alma E coração Estou aqui e te ofereço Esta canção Você é o passaporte da verdade A viagem certa pra felicidade Você é a joia rara Saída Te amo Por isso não me canso de dizer Jesus, te amo Me entreguei de corpo e alma E coração Estou aqui e te ofereço Esta canção Você é o passaporte da verdade A viagem certa pra felicidade Você é a joia rara Minha saída Te amo Por isso não me canso de dizer Jesus, te amo Te amo Mudou Mudou a minha vida Te amo Você é minha saída Te amo Por isso não me canso de dizer Jesus, te amo Desse jeito não Assim não dá Ou você se humilha Ou Deus vai te humilhar Desse jeito não Assim não vai dar Seja um crente humilhado Que o dia Deus vai te abençoar Quando Nabucodonosor No seu palácio Andando pelo terraço Começou-se a gloriar Esta é a grande Babilônia Que se vê Com a força do meu poder Edifiquei este lugar Porém ouviu a morte O Senhor que dizia Saiba que a glória é minha E hoje vou te provar Sua sentença Deus havia decretado Em animal transformado No passo que ele foi morar Desse jeito não Assim não dá Ou você se humilha Ou Deus vai te humilhar Desse jeito não Assim não vai dar Seja um crente humilde Deus vai te abençoar Me lembro agora de Davi Um jovem crente Era humilde, obediente E temia o Senhor E temia o Senhor Apacentava o rebanho De seu pai Veja só como Deus faz Quando um crente tem valor Ele enviou a Samuel Dizendo assim Manda chamar a Davi E faça que eu lhe ordenei Diga pra ele Que eu sou Deus Que tudo faz Eu vou tirá-lo do pasto E ele será um rei Desse jeito não Assim não dá Ou você se humilha Ou Deus vai te humilhar Desse jeito não Assim não vai dar Seja um crente humilde Deus vai te abençoar Tem muita gente Que até bate no peito Se achando tão perfeito Não aprendeu a se humilhar Porém Jesus deixou bem claro Quando disse Que no final será triste Para quem se exaltar Lembra-se de Herodes Que também quis fazer isso Morreu comido de bicho Por querer se gloriar Tome cuidado Jesus manda te dizer Que está de olho em você E a sua hora vai chegar Desse jeito não Assim não dá Ou você se humilha Ou Deus vai te humilhar Desse jeito não Assim não vai dar Seja um crente humilde E Deus vai te abençoar Desse jeito não Assim não dá Ou você se humilha Ou Deus vai te humilhar Desse jeito não Assim não vai dar Seja um crente humilde E Deus vai te abençoar Seja um crente humilde Que o Senhor vai te exaltar Deus está olhando pra mim Pra você Com carinho Provendo a vitória E seu viver Tirando os espinhos Se você chorar Se você chorar Se você chorar As lágrimas não vão Rolar em vão Ele é consolo Abrigo 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 Deus está contigo E você vai vencer O inferno vai cair Porque Deus tem poder Você pode acreditar E descansar Ele não falha Ele não erra Deus perde a guerra Porque é campeão Pega o homem Pega o homem caído E tira ele do chão Não importa a situação Deus é vencedor E aquele que confia Sempre é campeão Deus ordena a sua bênção Deus estende a sua mão E o crente Vence a guerra Vence o mundo Vence tudo Caminha na unção Deus está contigo E você vai vencer O inferno vai cair Porque Deus tem poder Você pode acreditar E descansar Ele não falha Ele não erra Deus não perde a guerra Porque é campeão Pega o homem caído E tira ele do chão Não importa a situação Deus é vencedor Pega o homem caído Sou um soldado valente Que luto voa em frente Eu sou um batalhador Jesus é meu comandante Minhas lutas são bastante Mas eu sou um vencedor Minha arma é a Bíblia Jejum e oração Humildade e muito amor É assim que eu consigo Derrotar o inimigo Satanás o tentador O inimigo é persistente Não desiste facilmente É astuto e acusador Ele luta, ele planeja Faz as suas estratégias Ele quer ser vencedor Mas no dia em que Jesus Deu seu sangue lá na cruz Ele tornou-se um perdedor Ele luta, ele é teimoso Mas o grande e vitorioso É Jesus meu salvador Eu jamais vou recuar O chamado pra lutar Ser um soldado do Senhor Faço a obra com vontade Também com muita coragem Com carinho e muito amor Nesta guerra diferente É Jesus quem vai na frente Ele é meu protetor O inimigo é perigoso O inimigo é perigoso Mas Jesus é poderoso Glorioso e superior O inimigo é persistente Não desiste facilmente É astuto e acusador Ele luta, ele planeja Faz as suas estratégias Ele quer ser vencedor Mas no dia em que Jesus Deu seu sangue lá na cruz Ele tornou-se um perdedor Ele luta, ele é teimoso Mas o grande e vitorioso É Jesus meu salvador É Jesus meu salvador Quem poderia me amar assim Quem poderia se entregar Para morrer em uma cruz Em meu lugar Quem poderia dar tanto amor Sem nada em troca lhe pedir Foi este amor que me alcançou Agora sou feliz Amor tão grande assim Não dá pra comparar O grande amor de Deus Ele entra em sua vida E faz o plano cessar Se a noite é escura Ele vem iluminar E faz brilhar a sua luz Na imensa escuridão É amor que não se acaba Nunca fala e não pereza O amor de Jesus Cristo É amor que permanece O amor de Deus é vida O amor de Deus inspira É amor que não se acaba É amor que não se acaba É amor que não se acaba Nunca fala e não pereza O amor de Jesus Cristo É amor que permanece Pra sempre Pra sempre Eternamente Eternamente É amor que não se acaba Nunca fala e não pereza O amor de Jesus Cristo É amor que não se acaba É amor que não se acaba O amor de Cristo É amor que não se acaba Nunca fala e não pereza O amor de Deus inspira É o amor que inspira, o amor de Deus é vida. O amor de Deus inspira, é o amor que inspira, o amor de Deus é vida. O amor de Deus inspira, o amor de Deus é vida. O amor de Deus inspira, é o amor de Deus. Quantas vezes eu chorei sozinho, em altas madrugadas. Procurando um pouco de paz, não encontrei nada. Caminhando sem ter rumo certo, sem ter direção, Há uma angustiada, sem consolação, parecia tudo ter chegado ao fim. Mas um dia me encontrei com o Cristo, mudou minha vida. Já não ando como alguém sem rumo, eu sei pra onde vou. Reencontrei Jesus, ele me transformou, deu minha vida nova, hoje sou feliz. Quando ele chega, tudo fica diferente. Faz brilhar a luz em meio a tensa escuridão. Pra ser novo alcançado, e ao condenado, concede um pedaço. Ele faz um derrotado, ser um campeão. Ele é o amigo mais certo, nas horas incertas. Jesus, transformou o homem, mostrando o caminho de luz. Só ele pode preencher o vazio da alma. Traspasar o coração triste, este homem é Jesus. Mas um dia me encontrei com o Cristo, mudou minha vida. Traspasar o coração triste, mudou minha vida. Já não ando como alguém sem rumo, eu sei pra onde vou. Reencontrei Jesus, ele me transformou, deu minha vida nova, hoje sou feliz. Quando ele chega, tudo fica diferente. Faz brilhar a luz em meio a tensa escuridão. Traz ser novo alcançado, e ao condenado, concede um perdão. Ele faz um derrotado, ser um campeão. Ele é o amigo mais certo, nas horas incertas. Jesus, transforma o homem, mostrando o caminho de luz. Jesus, transforma o homem, mostrando o caminho de luz. Só ele pode preencher o vazio da alma. Traspasar o coração triste, este homem é Jesus. Ele é o amigo mais certo, nas horas incertas. Ele é o amigo mais certo, nas horas incertas. Seu coração triste, este homem é Jesus. É Jesus. É Jesus. Se tem lé e o fogo vai perder. Desce a unção de Deus te encher, para receber poder. Se tem lé e o fogo vai pegar, desce a unção de Deus te encher, para receber poder. Se tem lé e o fogo vai perder. Deus envia a unção, dentro da congregação. E a igreja canta, e a igreja se alegra. Se tem lé e o inimigo não resiste. Se tem lé e o fogo vai perder. Se tem lé e o fogo vai perder. Se tem lé e o fogo vai perder. O milagre acontece. Se tem lé e o fogo vai perder. 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 E o fogo vai perder. Se tem lé e o fogo vai perder. Se tem lé e o fogo vai perder. A terra, se for preciso, vou fazer missão E quando final esta minha caminhada Virei por recompensa De Jesus a minha coroa A porta está aberta Sei que é preciso evangelizar A caminhada é longa Sou um missionário e não posso parar Nem que custe o meu sangue Minha própria vida, seja lá onde for Sei que o mais importante é cumprir o índice que Jesus mandou Para levar a paz aonde há guerra Até os confins da terra Se for preciso, vou fazer missão E quando final esta minha caminhada Virei por recompensa De Jesus a minha coroa A porta está aberta Sei que é preciso evangelizar A caminhada é longa Sou um missionário e não posso parar Nem que custe o meu sangue Minha própria vida, seja lá onde for Sei que o mais importante é cumprir o índice que Jesus mandou Sei que o mais importante é cumprir o índice que Jesus mandou Divino compadre o índice que Jesus mandou Seu banheiro no caminho Sua presença sinto o água ao transitar E já desse paz de toda sombra Já tenho a luz, a luz bendita do amor Fica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor Fica Senhor, meu Salvador E pra cantar pra vocês Eu convidei eles, os meus amigos A dupla Parada Firme em Jesus É com vocês A sombra da noite se aproxima E nela o tentador pode chegar Não, não, não me deixe no caminho Ajuda-me, ajuda-me ao céu chegar Fica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente 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 Fica Senhor, fica Senhor Fica Senhor, meu Salvador Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador A história da igreja De sangue está manchada Começou por Jesus Cristo Lá na cruz crucificado Em seguida os seus apóstolos Um por um foram caçados E de forma desumana Morreram martirizados Os milhares de irmãos Os milhares de irmãos Da igreja do passado De maneira tão brutal Eles foram exterminados Os séculos que antecederam A reforma protestante Foram séculos de trevas E perseguições constantes A Bíblia era ocultada Nem falar não se ouvia O povo era induzido A viver na idolatria Emprega-se a verdade Era preso e torturado Considerado Considerado E na fogueira Queimado Considerado E na fogueira Queimado Mas Deus levantou Um homem Conhecido por Lutero Enfrentou e não temeu O grande poder de Roma Desmascarou a mentira E a verdade veio à tona Os séculos que seguiram Foram lutas incessantes Mas a vitória final Foi do povo protestante